Eita! Cavalo! Avião! Tá aqui, tá aqui Enfertei um dinheiro nele O moleque é forte aqui O moleque a gente já tava danificado É, exatamente Uma gente que pegou, virou ali da aba dele, não tinha nada Apareceu no instante e teve nada Exatamente, eu vou pegar um avião aqui Só pra Facebook poder filmar o que ela veio Ai, eu esqueci, eu tô fazendo errado Ah, tá legal Tá Tá pôndo no Youtube? Já Eita 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 Tem um sniper Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! E de baixo tá tirando lá da cerca. Tem sniper. Não, mais que sniper. Vou pular aqui. Tá tudo de médio. Mas acho que ele não tá tirando não. Porque ele deve ter derrubado o Antônio de 5 vezes. É então, ele tá vendo que ele parou. Ele só tá com 4 só. Tá chegando um aí. Ah, nunca mais. Matei. Tá aí que dedo chegando. Você pode configurar o teclado. Dá pra ter uma tecla aqui. . Tá estranho, tá estranho Vou pegar um avião, eu vou pegar o avião, eu não sabia se ele estava lá Pelo tempo que ele demora pra me derrubar, ele é muito rápido Caramba, o cara me deu secado Eu estou atrás dele, rodando com ele Filha da mãe É assim que a viagem é arrumada Ah não é, é diferente, a viagem é diferente Está no modo normal Deve ser questão de velocidade Não, ele não está normal não, o lugar de pistei ele é fácil Ah não Ele não cai nessa que eu fiz agora Ele está atirando em mim Eu estou atrás de um cara e ele está atrás de mim Ele está acompanhando? Na verdade eu estou desabilitado É, mas como que ele é acompanhando isso? Eu não consigo acompanhar tudo de ninguém Nossa É bacana O tanquinho na B Eu estou tentando acompanhar ele, que eu estou seguindo ele Ele já percebeu que eu estou atrás dele Está atrás de mim, né? Ele já perdeu ele Você já perdeu ele Já perdeu ele Já perdi ele Perdiu Você pode me colocar o outro, é isso. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Ele sabe que a gente está aqui A gente não consegue alinhar atrás dele Vou lutar atrás de mim aqui Estou tentando acompanhar ele, não consigo acompanhar a cruz dele Como está o leque dele? Nossa Derrubei e foi ele Deu um rasante Ele estava com 89 com um conserto na mão Eu tinha acabado de dar mais uma rajada nele Era mais 89 Onde ele está? É um rasante 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 Ele vai dentro Vou lá perto do MEC Estou tentando ter um segredo Estou tentando ter um segredo Olha o MEC, atira a mira aí Sai de mim Opa Só derrubar Opa Onde ele foi? Quando está uma estupendo Saudinho Como assim vai Não vi ele Ele tocou nos 60 A galera O que você tocou? Tá vindo atrás de mim, né, Mac? O cara que eu tô procurando você Tá indo na sua direção Beleza Tá indo de chegar bem perto Agora Fala pra onde ele vai, gente Ele voltou pra cima Já vi ele Tá feio, né Se você tem 10 contra 1, o cara não pega Tem que ser 10, mas pelo menos 4 Olha a soma aqui pra pegar Perdeu, né Já fez uma sótica Eu já Se alguém for de longe, eu vou chegar na piranha Tá aqui 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 Tirando no... É, né? Nossa Tô Tira ele feio Vou atira nele então Tira ele feio Tira ele feio Tira ele feio Eu não sabia Pega o Manchera ai né Já to nela Então eu ia pegar o outro cara Lugar Fui eu Fica uma bola mesmo Cara eu quase consegui ocupar a chuva dele Vamos dar uma estragadinha nele Isso ai é legal saber porque ai eu já sei o que ele faz Mas tem um certo chão É É porque para acompanhar ele eu to freando e acelerando sabe Para manter ele dentro Se o cara tem um macro Se o cara tem um macro é só manter Se o cara tem um macro é só manter um macro é só manter um macro é só manter um macro é só que eu não sei É É É Foi eu Foi eu Não é nenhum tipo problema você não tá não Deixa aqui papai É É É É É É É É É Eu vi alguém pulando É 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 O que é o problema? Opa, eu vou chegar lá. Opa, eu vou chegar lá. Opa, eu vou chegar lá. Nossa. O atome está fazendo um negócio difícil, cara. Só que quando o atome que passa, acerta um pouquinho. Eu vou falar na app, consertar o... A fixa. Frega. Como que está a saúde dele? Como que está a saúde dele? Todo criou, todo coisa. Pode trazer aqui para a app. Vamos bater nos galhos. Vai para a app. Não, ninguém atrás de mim eu levo para a app, mas eu que estou atrás dele. Eu não consigo pegar a turma dele. Se ele subisse é aberto. Eu não consigo pegar a turma dele. Eu não consigo pegar a turma dele. Eu não consigo pegar a turma dele. Aí eu. Eu estou escutando barulhos. Eu não consigo pegar a turma dele. Eu não consigo pegar a turma dele. É, eu vou nessa. Até mais para vocês que ficam. Valeu, Mac. Tchau, tchau.